O universo da moda está em constante movimento. O que é muito moderno e está no auge hoje pode de repente sair de cena e dar lugar a algo mais antigo, que surge totalmente repaginado, é o que aconteceu, escuta bem, com a anágua. Dá só uma olhada. Aposto que muita gente torceu o nariz. Afinal de contas, a anágua remete à ideia daquela roupa da vovó, feinha, cor da pele. Muitas mulheres nunca usaram, algumas talvez nem saibam o que é. Mas é hora de abrir a cabeça porque a anágua está de volta. A anágua? A anágua que não é um negócio que vai dar saia, que a minha avó usava. Isso mesmo, Claudio Silvério, deixa de preconceito e presta atenção, porque eu acho que você vai mudar de ideia. Antes de mostrar a nova proposta, deixa só eu contar um pouquinho da história da anágua. Ela surgiu em 1500 para dar mais volume às roupas e assim destacar a cintura da mulher. Eram vários modelos diferentes. Nas décadas da era vitoriana, o corpo avantajado era sinônimo de riqueza. No século XVIII, elas tinham ainda a função de proteger do frio. Na década de 1950, as adolescentes aderiram à peça, depois que Christian Dior lançou moda com roupas volumosas, cheias de tecido. Aos poucos, as anáguas foram perdendo volume e passaram a ser usadas como roupas de baixo, para esconder transparência ou evitar que as pernas ficassem à mostra. A nova versão da anágua também serve para tampar as pernas. Mas, ao contrário da outra, que só aparece em caso de acidente, essa tem que ser vista. Podem ser usadas de várias formas. Mas eu estou usando, vou dar um exemplo aqui, eu estou usando essa anágua para... Porque quando eu sento esse vestido, eu acho que ele me incomoda para que ele fique um pouco curto. Então, eu coloquei essa anágua para poder alongar o meu vestido. Mas, ela pode ser usada também para quebrar o jeans. O jeans é trazer uma sofisticação para o seu look. Porque se o jeans é uma peça básica, ele deixa de ser básico, com uma renda. Então, você pode usar... Eu estou dando o exemplo dessa anágua com o comprimento que você prefere. Se você quiser deixar só um pedaço da renda aparecendo, Ou se você quer deixar uma renda maior aparecendo, trazendo ainda mais sofisticação para o seu look, mais delicadeza. Então, você tem essa opção. Feitas em tule, com desenhos, aplicações, rendas francesas, as novas anáguas compõem o look. Nada daquela peça cor da pele, sem graça. Talma destaca que todas as mulheres podem usar. E que ela ajuda a reaproveitar roupas que estavam encostadas. Ela traz para a sua peça um ar de feminilidade, de delicadeza, de um look mais despojado, mais ousado ou mais sério. Porque, de repente, você tem uma saia que tinha uma fenda e aí você não estava à vontade, você coloca a anágua. Ela traz também essa... Ela tem também essa função. Então, é muito importante essa nova função que ela ocupa hoje, de um consumo consciente, de você reaproveitar suas roupas, trazendo esse toque de feminilidade e delicadeza. Claro que a anágua tradicional ainda é usada. Até mesmo as volumosas, que compõem looks de gala, das estrelas do cinema, vestidos de casamento, fantasias. Mas, se você prefere algo mais discreto e charmoso, esta é a bola da vez. Viu? Não disse que você ia abrir a cabeça?